Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Na viração do dia, Deus quer falar com você. Até aqui o Senhor nos sustentou. Eu quero que você creia que Deus vai te sustentar. Senhor, ainda que a tua força pequena tenha uma reação forte, para que Deus possa ir à frente dessa batalha. Só acaba quando Deus diz que acaba, não acabou. A última palavra é de Deus. Eu tenho convicção que a vitória é sua. E nessa oração da noite, hoje, eu quero te convidar a ouvir a voz de Deus. Eu tenho algo da parte de Deus para falar com você. Não pare agora. Ainda que você não veja a saída, dê mais um passo. Deus só vai abrir o mar se você der um passo de fé. A muralha só vai cair se você gritar. Deus só vai à frente se você falar, eu vou também. Então, eu preciso que você creia no que eu vou te dizer. Está na palavra de Deus. Mas antes de falar da palavra de Deus, eu quero que você deixe aqui nos comentários, só o seu primeiro nome. Eu quero orar por você. Porque eu sei que a guerra está difícil. E que você precisa de ajuda em oração. Coloque aqui o seu primeiro nome, nos comentários, que eu vou te ajudar em oração. Eu quero interceder pela tua vida. Amém? Vamos à palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim. Olha a voz de Deus falando contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo de nada, porque Deus é com você. Não fique assustado, porque o Senhor é quem te guarda. Você tem um Deus, você não está sozinho. E ainda que você fale, eu não tenho força, o Senhor te fortalece hoje. O Senhor é a tua ajuda e é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. É o Senhor que te sustenta. Envergonhado e confundido vão ficar aqueles que te perseguem, os teus inimigos. O Senhor vai à frente dessa guerra e Ele te toma pela mão direita e te diz, não tenha medo. Eu te ajudo. Você tem um Redentor. O seu Redentor se levanta. O seu Redentor vive. E Ele vai te dar essa guerra em tuas mãos. Deus, não tenha medo de nada. Não se entregue. Se fortaleça hoje no Senhor e no poder dEle. Deus quer te ver sorrindo. E ainda que você não tenha forças, Deus te carrega no colo essa noite. Receba a força de Deus aí. O Senhor agora te segura pelas mãos e te diz, não temas. Não tenha medo. Dê mais um passo de fé. Ande que você sinta o medo, não deixe o medo te dominar. Creia, confia na palavra de Deus. A sua confiança em Deus tem que ser maior. Então, não perca a fé. Deus está contigo aí. Amém? Receba essa força. Receba agora a ajuda de Deus. Ele é o teu ajudador. E eu vou orar por você, pelo teu nome que está aqui embaixo. Eu te ajudo. Conta comigo em oração. Amém? E agora, eu vou orar por você. E eu sei que essa oração da noite vai te fortalecer. Vai te dar ânimo e vai te ajudar. Acalma teu coração. E eu quero te convidar a fazer parte dessa família de oração. A oração da noite. E pra isso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se você não é inscrito ainda, pra você receber todos os dias a força do Senhor. Pra você receber de Deus, todo dia, uma palavra, uma direção na oração da noite. Então, agora eu quero orar. Só receba essa oração. Em nome de Jesus, seja fortalecido agora. O Espírito Santo te visita. Do alto da cabeça, a planta dos teus pés. O Senhor, passa com o poder agora. Arrancando todo o peso, toda a fraqueza, toda a tristeza. Em nome de Jesus, todo o mal-estar sai, toda a fraqueza sai. Em nome de Jesus. Receba agora o teu coração, batendo normalmente. Seja preenchido esse vazio. Receba o abraço do Espírito Santo. Ele te levanta, Ele te fortalece. Ele ordena os teus pensamentos. Ele coloca a tua vida de pé. Seja agora fortalecido no Senhor e no poder dEle. Receba esse amor e essa força. Que o teu futuro agora seja ordenado. Porque Deus é bom e a benignidade do Senhor dura para sempre. Que as tuas ideias sejam ordenadas agora. Que o Senhor coloque em teu caminho coisas boas. E que tudo que tinha para dar errado, que dê certo. Deus é contigo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. E graças a Deus. Receba essa força aí. Receba a paz sobre você. Receba essa luz de Deus. Até aqui, o Senhor nos sustentou. E creia, Ele vai continuar te sustentando todos os dias. Não tenha medo. Deus está contigo aí. Nada vai te acontecer. Nada de mal vai te acontecer. O Senhor é o teu escudo. É Ele que te guarda. Dia e noite. Amém. E se você gosta da oração da noite, eu queria pedir que você deixasse aqui embaixo o seu gostei. É muito importante. Porque o YouTube entende, quando você deixa o gostei, que essa oração, esse conteúdo é bom. E que o próprio YouTube pode enviar para outras pessoas. Então, deixe o seu gostei. E se você precisa do socorro de Deus, socorre alguém. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Socorre alguém enviando esse conteúdo para cinco pessoas. Seja o socorro de alguém através dessa oração da noite. Clique aqui em compartilhar pelo WhatsApp e mande para cinco pessoas. E essas cinco pessoas também vão receber o socorro de Deus. E eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Amém. Deus abençoe a tua noite. Tenha paz. E não se esqueça. Deus é contigo. Deus abençoe e guarde a tua vida.